Fala aí galera do Criptomoeda do YouTube, então é o seguinte pessoal, vamos falar com vocês sobre a Criptomoeda Flock Nu que pode aí entrar para a Binds, a gente vai ver aqui com o jogo deles aqui com o joguinho do Flock Nu, o Van Halia e já está sendo aí feito e bem construído e a Binds vem citando a Criptomoeda aí, a gente não sabe se pode ser ela que vai ser listada, mas com certeza o Flock Nu é uma comunidade muito grande aí dos memes e bem interessante a gente saber essa informação. Não esqueça do seu like e se inscrever no canal, muito importante, então vamos aqui para as informações que a gente tem aqui, é o jogo do Flock Nu, eles prometeram esse jogo há um bom tempo e a comunidade deles crescendo muito, tem 352, 7 mil seguidores e bastante gente e aí eles vêm aqui apresentando para a gente o joguinho deles aqui ó, esse é o joguinho, isso aqui é um jogo igual uma briga para vocês entenderem, eles vêm mostrando bastante coisa sobre o joguinho deles, então estão mostrando para a gente aqui mais um personagem do jogo deles, bem interessante, interessante, mas temos mais coisa aqui e eles vão lançar logo logo pessoal e a Binds vem falando sobre uma criptomoeda de cão aí que pode entrar para Binds e que essa criptomoeda aí é de game, então bem interessante, então eles vão citando bastante sobre o metaverso também que vai ter essa criptomoeda Flock e a equipe vem trabalhando focada aí no jogo barralha, então esse joguinho vai ser bem interessante, pode dar uma valorização muito grande, muito forte para o Flock Nu, que é uma comunidade bem grande aí de criptomoeda, então estão com 13 milhões aí de giveaway também dando aqui para galera, aqui uma corretora, eles vêm fazendo aqui muitas parcerias grandes e vem entregando muita coisa, então eles almejam grandes corretoras também, inclusive a Binds, agora vamos lá para a informação da Binds para vocês entenderem o o que que eu estou falando sobre o joguinho e por que que a Binds se citou uma criptomoeda de jogo hoje pessoal, então e por que que eu acho que pode ser aí a criptomoeda Flock Nu, então o tweet que eu achei aqui é esse tweet aqui pessoal, o fim de semana está chegando significa apenas mais uma coisa, aí colocaram um joguinho ali e carregando, e aí muitos acham que é o Flock Nu, aqui temos mais umas imagens aqui do jogo e a própria Flock Nu vem aqui e deixa uma resposta para a gente aqui, e aí a gente fica pensando que pode ser sim a Flock Nu que pode ser listada na Binds, porque ela é uma criptomoeda de cão também né pessoal, e a gente sabe que a Binds vem brincando com cão e a gente sempre relaciona com Baby Doge, sempre, sempre está ali colocando Baby Doge, mas temos outros criptomoedas também grande, e eu já vou falar para vocês por que que pode ser sim o Flock Nu, vocês estão vendo a imagem aqui do joguinho, ele vai ser um jogo ali, Play to Earn, onde você vai jogar um contra o outro, vai jogar ali PVP, PVE, tem um bem interessante, mas agora eu vou passar uns pontos importantes aqui, que eu acho que a Binds sim pessoal, tem possibilidade muito grande de listar esse token aqui, que é um criptomoedas com uma comunidade também aí grande, e não duvidem da Binds tá galera, porque muitos sabem que Baby Doge tem uma comunidade muito maior, com certeza que o Flock Nu tem mais seguidor, só que é o seguinte, a Binds sempre faz uma dessa né pessoal, sempre lista as vezes um token que tem menos comunidade que principalmente o Baby Doge, Bem, primeiro ponto importante, porque o Flock Nu, quando ele tem uma hypada um tempo atrás ali, ele vale mais aí, até do que o Baby Doge, ele tá mais na frente no preço, ele também tem um volume bom de negociação aí, quase perto do Baby Doge, o Market Cap também, só que ele perdeu muito valor, ele chegou, na verdade hoje, se você comprar 100 dólares, vou dar um exemplo aqui de Flock Nu, você vai estar na vantagem, porque ele já tá bem no fundo do poço pessoal, olha aqui ó, bem no fundo do poço, e geralmente, a gente tá esperando aí, bastante coisa acontecer aí no mercado, pra que as criptomoedas voltem a dar uma subida aí, infinita, que a gente espera né, subida aqui grande no boom market do mercado, só que é o seguinte, a gente começa a pensar mais um pouquinho aqui, o Flock Nu já tem bastante listagem, então falta listar em corretora grande, tá com uma situação bem parecida com o Baby Doge, uma situação muito parecida, só que ele ainda tem mais listagem que a Baby Doge, que a própria Baby Doge, ele tá em mais corretoras, todas estão mais descentralizadas, é da rede Ethereum também, tá também na rede Binance, tem uma classificação pra crescer muito dentro de redes, então eu entendo que Flock Nu pode ser assim, uma aposta da Binance aí, pra listar em breve, e outra coisa que chama atenção, vamos pegar aqui a quantidade de holder que essa criptomoeda tem, ela tem 355 mil holder, muita gente aí, posicionada no ativo, esperando uma oportunidade aí, pra fazer lucros, então, bastante gente aí, então se você quiser adquirir Flock Nu, você pode comprar na Gate.io, você pode comprar na MXC, lembrando pra você gerenciar seu risco sempre né, porque essas criptomoedas tem volatilidade muito grande, mas, a questão é o seguinte, é que esses rumores que estão surgindo aí, de listagem, toda hora na Binance, a gente sabe que a Binance deve ter uma lista grande lá, desses tokens pra fazer listagem, outra coisa que é interessante, o supply dessa criptomoeda é bem baixo, olha, o supply dela é bem mais baixo que o supply da Baby Doge, a gente sabe que a própria Binance fala, às vezes, que eles precisam de uma criptomoeda que tenha menos tokens pra poder listar, então, é mais uma possibilidade aí do Flock Nu, está entrando, com certeza, na lista da Binance aí, não digo agora pessoal, mas, com certeza, quando o mercado voltar, uma tendência de alta aí, com o Bitcoin e outras criptomoedas, é uma oportunidade aí da Flock Nu, está entrando aí, também, ela entrega outras coisas, vamos pegar o site deles oficial, ela entrega aqui, por exemplo, pessoal, aqui ó, outras coisas que eles querem fazer, NFT, Flock, que vai ser lançado em breve, porque vai ter o jogo aí, você vai poder comprar seu NFT pra jogar o joguinho, protocolo inovador da armária de ativos digitais, tipo uma carteira ali pra você guardar, padrão ali, ERC1155 na rede Ethereum, Flock visa dar você controle de suas finanças por meio de ofertas de integração, DeFi, estratégias, então, aqui, isso que é interessante também, uma forma de você fazer ali finanças descentralizadas com estratégia de ganhos, quer dizer, lá pela cultura do Flock meme, das criptomoedas meme, a comunidade de criptomoedas, auditada pela Certi, que também é a mesma auditoria da Babydodge, então, dá uma segurança de investimento pra você, e como eu disse pra vocês aqui, esse momento que nós estamos vendo no mercado, é o momento da gente adquirir essas criptomoedas que tem aí, essas certificações tão grandes, essas parcerias tão grandes que a gente tá vendo aqui, e pegar ali, bem dizendo, no fundo, no fundo do poço, né pessoal, bem no fundão do poço, já deu uma oportunidade, subiu, e já tá dando outra oportunidade, novamente, de a gente pegar mais uma vez, pode ser a última chance, talvez, aí, de quem quer pegar ativos aí do valor, como criptomoedas aí, bem no fundo do poço, porque eu não sei se depois, aí, se o Bitcoin voltar a desandar novamente pra cima, se, possivelmente, os ativos dos outros também vão voltar pra cima, possivelmente aí vai ser bem complicado a gente pegar, a criptomoeda mais barata do que isso daqui, tá? Então, é essa criptomoeda Flock Nu, eu tô passando essas informações pra vocês entenderem o contexto, ela tá aqui num ranking bem alto, aqui no Core Market Cap, vocês estão vendo aqui, 2.760, mas também ela passa por aquele problema ali, que o próprio ali, Baby Doge passou, eles não corrigiram que também, esse ranking da Coin Market Cap, porque o ranking dela, é no ranking ali, 264, a gente já sabe que até o ranking 100, são as criptomoedas que são mais bem vistas por grandes investidores, então, se essa criptomoeda chega de entrar na Binds, ela vai entrar no ranking 100, fácil, fácil, e outra coisa, se ela entrar na Binds, a Core Market Cap é corrigir o ranking dela ali também, então, é mais uma coisa que eu tô de olho aí, pessoal, vou com certeza aí fazer uma compra, vou guardar aí uma quantidade boa do Flock, vou guardar porque eu vou ficar de fora dessa oportunidade, pode ser que ela dê uma escapada aí, dentro da Binds, e faça uma valorização no portfólio aí, de repente, então, eu tô passando aqui pra vocês, ficarem internados, ligados, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, comentem o que vocês acham de tudo isso, vou ficando aqui com o vídeo, galera, é isso aí, valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.